Quando falamos ou pensamos em uma pista de skate, é comum imaginar as pistas que vemos em muitas cidades. No entanto, hoje vamos conhecer algumas das pistas de skate mais incríveis e bonitas do mundo. Pinball Skate Park é uma pista de skate construída em apenas 17 dias para um comercial da empresa Mountain Dale. Apesar do curto prazo, o resultado ficou muito impressionante. The Skate Chart, na Espanha, é uma pista de skate situada dentro de uma igreja em Santa Bárbara. O projeto foi desenvolvido por Ernesto Fernandes e pintado pelo grafiteiro Okuda, que a restaurou e transformou em um belíssimo skate park. Atualmente, é uma atração turística popular. House of Vans, em Londres, foi construída em cinco túneis abandonados, cada um com uma pista de skate diferente, incluindo bowl, rampas e área de street. A iniciativa de transformar algo inutilizado em uma área de diversão foi excelente. Trenale Mille Skate Park é uma pista de skate fechada com obstáculos fotoluminescentes localizada em Milão, na Itália. Está situada em uma galeria e oferece uma experiência única para os skatistas. Skate Safari Barge, em Nova Iorque, foi construída em um barco cargueiro abandonado. É uma pista de skate incomum e emocionante que atrai muitos skatistas. Pais Ause, na Califórnia, foi construída para parecer uma casa escateável, com obstáculos em todos os lugares. Com certeza, todos os skatistas já sonharam em ter uma casa assim. Rossegor Pirata Ship é um bowl que se assemelha a um navio pirata. Suas curvas são rápidas e desafiadoras, e qualquer skatista se sentiria melhor. Música Música Frigideira Scatepark é uma obra de arte totalmente escateável, localizada em Vilkissan, Washington. A pista de bacon e ovos foi construída pelo artista John Holden em 2015 e levou cerca de quatro anos para ser concluída. Hoje, é totalmente acessível ao público. Música. 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 Deixe nos comentários qual dessas pistas você gostaria de andar e qual é a sua favorita. Por fim, compartilhamos algumas imagens de pistas de skate aterrorizantes que são um pesadelo para qualquer skatista. Música. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso a mais vídeos como este. Obrigado e fique com Deus.